Salve, salve galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boica, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal, então bora lá. Bom pessoal, hoje eu estou de filhotinho Triceratops, aqui tá minha mamãe. E aí mamãe, como é que você tá? Tá de boa? Tá tranquilona? Nossa, essa mamãe é enorme, velho. Olha o tanto que ela é grande em comparação comigo. Vixe, agora que eu fui ver, eu tô com fome. Mamãe já tá farejando alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa aqui também. É, minha farejada não achou nada não, acho que eu tô muito pequenininho ainda, galera. Você achou alguma coisa, mamãe? Achou alguma coisa? Vou seguir a mamãe aqui então. Nossa, velho, ela é muito grande em comparação comigo, galera. Meu Deus, olha como que eu vou. Tói, 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 tói. Calma mamãe, espera aí eu. Eu sou muito pequena ainda, mamãe. Galera, eu preciso achar comida rápido, porque a minha comida tá bem pequena. Vou ser um filhote meio que teimoso. Onde é que tem comida aqui? Eu não consigo farejar. Ahá, achei uma aqui na frente, ó. O bolinho desse bebê trai que tá muito bom. Mamãe, achei comida aqui, mamãe. Ahá, agora eu vou comer aqui, velho. Vou me encher a fome. Ah, galera, esse lugar aqui é o território da mamãe. Felizmente eu acabei perdendo meu pai, certo? Porque ele foi nos defender de um ataque de Rex, porém era um casal. E o casal de Rex levou a melhor em relação a ele. Então, sobrou apenas eu e a mamãe aqui. Nós estamos na nossa casa, que fica ali na cachoeira. Vou encher minha fome. Agora eu vou beber aqui um pouquinho de água. Bebe, bebe, bebe. Olha que imagem bonita, galera. Muito legal, velho. Muito legal, cara. Mamãe imensa. E o bom também, galera, é que eu nasci da mesma cor da mamãe, né? Uma coisa muito legal isso, cara. Já bebi água. E agora, pra onde a gente vai? A mamãe tá me chamando aqui. Pra onde que a gente vai? Cara, até ela andando devagar é mais rápido do que eu, velho. Só tem que ficar atento, né? Porque vai que aparece algum outro predador aqui, né, galera? Tem que ficar de boa, velho. Olha só, estamos chegando em casa. Olha que lindo, galera. Esse local que a mamãe fez o ninho, velho. Olha isso daqui. Tem a cachoeira ali, velho. É muito bonito, mano. Vem, mamãe, me acompanhem. Será que essa cachoeira aqui forma arco-íris? Galera, e o pior é que forma mesmo, mano. Agora que eu fui reparar, olha só o arco-íris ali na cachoeira. Eu acho que quando a gente chegar mais perto... Tá bom, mamãe. Espera, tô muito longe de você. Quando eu chegar mais perto ali da cachoeira, pessoal, vocês vão conseguir ver melhor o arco-íris, mano. Olha, galera. Olha o arco-íris ali. Vamos atravessar o riozinho aqui. Olha que lindo, velho, esse arco-íris, mano. Nossa, essa cachoeira que a mamãe resolveu fazer aqui, né? O nosso ninho, mano, perfeito, ó. Parabéns, mamãe, perfeito. Ficou excepcionalmente bonito. Não, esse lugar aqui também é lindo, cara. Essa névoa aqui. Muito show de bola. Mamãe. Mamãe, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Isso não foi som da mamãe, mano. Isso aqui foi som de alguma outra coisa, cara. Aqui o ninho, aqui, ó. Eu vou ficar deitado aqui no ninho, cara. O que foi esse barulho, velho? Eu tô com medo, cara. Meu Deus do céu. É um holossauro. É um holossauro. Ele tá em cima da gente. Meu Deus, eu vou me esconder aqui no meio do mato. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ali, 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 galera. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali em cima. Ele tá ali em cima. Meu Deus, mamãe. Mamãe, me protege. Cara, tem uma holossauro ali, galera. Minha Nossa Senhora, velho. Mamãe, me protege. Pelo amor de Deus, mamãe. Cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu. Ah, tá ali, ó, galera. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Meu Deus, mamãe. Meu Deus, me protege, mamãe. Meu Deus, galera. Ele tá ali, velho. Ele tá ali, mano. Ele tá ali. A mamãe tá ameaçando ele. Cara do céu, aonde é que eu fico, velho? Meu Deus, velho. Galera, ele vai vir aqui, mano. A mamãe tá muito revoltada, cara. Onde é que ele tá, velho? Eu não tô vendo mais ele, hein. Ele tá aqui, ele tá vindo, ele tá vindo. Meu Deus, mamãe, me protege. Meu Deus. Meu Deus. Acho que ele desistiu, galera. Ele foi embora ou não foi? Tô aqui, mamãe. Eu tô aqui atrás. Ah, eu tô preso. Mamãe, eu fiquei preso. Aí, mamãe, tô aqui, ó. Tô em cima da pedra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Eu acho que mamãe acertou ele. Eu acho que mamãe acertou ele. Ele tá fugindo agora. Ah, agora você vai fugir, né? Aí sim, mamãe. Muito bem, cara. Muito bem. Também sem gritar, ó. Muito bem, mamãe. Muito bem. Agora eu só vou deitar aqui pra gente poder passar a noite, ficar tranquilo. Olha ali os vagalumes, galera. Muito legal, velho. Muito bom. Agora... Você vai deitar em cima de mim, mamãe? Você vai me matar com esse peso todo seu. Tá doido, mano. Mas enfim, eu tô ficando de noite. Agora vamos dormir tranquilamente aqui. Opa! Minha nossa senhora, galera. Tem dilofossauro aqui perto, velho. Galera do céu, mano. Nossa, ele tá muito perto. Galera, dilofossauro, né? Um carnívoro noturno. E ele anda em grupos, velho. Se eles acharem a gente aqui, vai ser muito complicado. A nossa sorte, né, que a mamãe fez o ninho, próximo à cachoeira. Então a cachoeira, ela tá meio que... Opa! Eita, meu Deus. Bom, a cachoeira, igual eu tava falando, ela meio que tá nos protegendo por conta do som. Então a gente não pode emitir nenhum som, galera. Então ela tá meio que confundindo eles. Eles devem estar pensando, ah, aqui só tem água mesmo. E eu acho que eles só estão de passagem. Mas se eles acharem a gente, porque eles estão aqui em cima, galera, vai ser muito complicado. Então eu espero que eles não achem. Agora a gente vai tentar passar a noite tranquilamente aqui, velho. Tranquilo não tá nada, mano. Eu tô muito nervoso aqui. Tô muito preensivo, galera. É, pessoal. Finalmente amanheceu aqui. A mamãe tá levantando. Os primeiros raios de luz do sol saíram. E aí, mamãe, o que foi? Por que a mamãe tá toda bugadona, andando travadona assim, velho? Opa, ela destruiu o ninho? O que será que ela quer, hein? E vai começar a andar, mamãe? Eu acho, pessoal, que nós vamos começar aqui a fazer uma migração, certo? Em busca de alimento. Porque vocês estão vendo, né? Minha fome já tá descendo já. E a gente tem que procurar comida, velho. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu estou maiorzinho. Nossa jornada foi bem longa. Mas estamos em um lugar onde tem mais alimento. Ó, ali tem duas plantinhas ali atrás. Aqui tem água. Vou beber um pouquinho de água aqui. Será que a mamãe vai beber também? Eu não sei. Tá bom de água. É, a mamãe tá bebendo água também. Bom, deixa eu vir aqui. Vamos correndo aqui pra tentar achar mais comida. A plantinha está aqui na frente. Vou na sua frente, mamãe. Você vai me desculpar? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mamãe, mamãe, mamãe. Eu vou me esconder, eu vou me esconder, eu vou me esconder, eu vou me esconder. Meu Deus, meu Deus. Tem um Rex correndo atrás do diabo, cara. Meu Deus, galera. Olha o Rex aqui, velho. Meu Deus do céu, a mamãe tá ali, cara. Meu Deus, meu Deus. Ele vai atacar a mamãe, ele vai atacar a mamãe. Ele atacou a mamãe, ele atacou a mamãe. Não me vê, 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 não me vê. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele passou na minha cara, velho. Meu Deus, velho. Sai daqui, Rex, eu confio em você, mamãe. Mata ele, mamãe. Vai, mamãe. Boa, mamãe, acertou ele. Ele tá aqui de novo, ele tá aqui de novo, ele tá aqui de novo. Meu Deus, olha o sangue aqui, galera. Vai, mamãe. Que isso, mamãe não bateu nele. Acho que bateu depois que ele passou. Meu Deus, galera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos, mamãe, meu Deus. Minha mamãe tá muito machucada, galera. Ela tá muito machucada, velho. Atacou. Ela revidou, ela revidou. O Rex gritou aqui porque machucou ele. Meu Deus, meu Deus. Nossa, o Rex tá muito machucado. O Rex tá muito machucado, galera. Vai, mamãe. Eu acredito em você. Mamãe acertou mais uma vez ele. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Acertou de novo. Acertou ele de novo. Meu Deus, que combate. O Rex desistiu. O Rex desistiu. Ele desistiu, galera. Ele desistiu. Isso aí, mamãe. Meu Deus, galera. Minha mamãe é muito forte, velho. Meu amigo. Cara, que cena incrível, velho. Minha mamãe tá muito machucada, mas o Rex também tá muito machucado, galera. Isso aí, mamãe. Nossa, não tô nem acredito. Minha mãe é fera demais, velho. Como é que você tá, mamãe? Eu sei que você tá muito machucada. Meu Deus, o Rex tá ali ainda, galera. Meu Deus, velho. Meu Deus. Opa. Ele levantou. Ai, meu Deus. Ele me viu. Mamãe, levanta, mamãe. Mamãe, levanta. Mamãe, levanta, 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 levanta. Bate nele, bate nele. Me matou. Ela levantou. Ela levantou. Que isso? A mamãe matou o Rex, galera. Meu Deus. Ela matou o Rex, velho. Caramba. Nossa, mãe do céu. Nossa senhora. Olha o Rex, galera. Ele acabou morrendo, velho. Meu Deus, velho. Muito top, velho. Muito top, mano. Aí sim, mamãe. Aí sim. Bom, galera, mas de qualquer forma, o vídeo de hoje vai ficando... Que isso, cara? Tem um drill aqui, mano. E aí, drill? Bom, galera, mas de qualquer forma, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não foi fácil essa vida desse pequeno Triceratops aqui, galera. Não foi nada fácil, velho. Nada fácil mesmo, galera. Mas se vocês tiverem gostado, já deixam o like de vocês, certo? Deixam comentário, pois o feedback é extremamente importante. Se você caiu de paraquedas e não conhece o meu trabalho, já deixe a sua inscrição e ative o sino de notificações para receber as notificações quando saem os vídeos novos. Fechou? Então, vou ficando por aqui. Nós vemos no próximo vídeo. Fui! Fui! Obrigado.